e de ser livre. E, meus amigos, nós somos essa geração. A nós foi dada essa missão. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós já aceitamos. E não é uma missão impossível, porque de impossível a gente entende. Nós nascemos do impossível. E quem nasce do impossível não fica fazendo cálculo de probabilidade, se vai dar, se não vai dar. Quem nasce do impossível mata no peito. Quem nasce do impossível faz o certo até o fim, vai lutar pelo que é certo até o fim. É isso que a gente está fazendo aqui. Até o fim, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Contra o ativismo judicial. Até o fim, contra os altos impostos e essas burocracias infinitas que estrangulam quem quer empreender e gerar riqueza nesse país. Até o fim, contra as mordomias, regalias, privilégios, dos políticos, dos juízes, do alto escalão do funcionalismo público. Até o fim, contra os gastos exacerbados do governo, os desperdícios sem qualquer critério que empobrece a população, que tira de quem precisa para dar para quem não precisa. Até o fim, contra o aparelhamento da máquina estatal com fins doutrinários, com fins de manutenção de poder, de um projeto hegemônico de poder. Até o fim, contra tudo que atrasa e condena esse país à miséria, nós somos contra. Nós somos contra o PT, nós somos contra o Lula e seremos oposição a esse governo até o fim. E somos os únicos que podem dizer isso. Lula, padrão, seu lugar é na prisão! Lula, padrão, seu lugar é na prisão! Lula, padrão, seu lugar é na prisão! A nossa luta é árdua e nós precisamos dos melhores guerreiros, dos melhores heróis. Eu queria chamar aqui ao palco todos os nossos mandatários. Por favor, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governador, Matheus, nosso vice-governador, nossos ex-mandatários que estão aqui hoje, que lutaram breve, bravamente nos últimos anos. Os membros do Diretório Nacional, por favor. Quero todo mundo aqui no palco. Para enfrentar essa luta, nós precisamos dos melhores. Felipe, Felipe Dávila, nosso candidato à presidência da República na eleição mais difícil da história, nos representou com muito orgulho. O novo formou lideranças excepcionais ao longo da sua história. Essa turma toda que está aqui atrás trouxe de fora pessoas excepcionais para se juntar à nossa casa. Mas, para a gente continuar lutando, nós precisamos de mais gente. E é com muito prazer, com muita honra, que eu gostaria de anunciar o mais novo herói que se junta a esse time e que vem para ser o embaixador do nosso partido, meu amigo, Deltan Dallagnon! O que é isso? O que é isso? Deltan Dallagnon! Deltan Dallagnon! Música Música Talvez não haja no Brasil outra pessoa Que personifique tanto a resiliência E a intransigência Com relação a princípios e valores E não desistir no momento mais difícil Do nosso país desde a redemocratização Deltan Dallagnol A palavra está com você Deltan 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 D Gente, era para eu me emocionar no final, não no começo, viu? Obrigado demais por essa recepção tão carinhosa. Queria agradecer a vocês por me receberem tão bem, não só aqui, mas também lá no Congresso Nacional. E eu queria começar por um momento da minha história que acontece lá no Congresso Nacional. No dia 16 de maio desse ano, de 2023, eu me sentei no meu gabinete, lá na Câmara dos Deputados, na frente da tela de um computador, para acompanhar um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que julgaria o meu registro de candidatura. E a expectativa minha naquele momento era aquilo que eu tinha ouvido dos advogados, dos jornalistas, de que seria um julgamento tranquilo e favorável, porque todas as decisões e pareceres anteriores foram unânimes de modo favorável. Contudo, depois eu ouvi o voto do relator. Em um minuto e seis segundos, eles caçaram o meu mandato. Sem debates, a revelia da lei, eles caçaram a voz de 345 mil brasileiros. grandes jornais, grandes juristas criticaram duramente essa decisão, mas naquele momento eu fiquei paralisado, em frente à tela do meu computador, sem acreditar naquilo que estava acontecendo. Aquele mandato era o caminho que eu tinha encontrado, junto com 345 mil brasileiros, com o apoio de vários de vocês, apoio ao longo da campanha, para nós defendermos aquilo que nós acreditamos. E 20 dias depois, a Câmara dos Deputados, pelo meio da sua mesa, ratificava aquela decisão. E naquele dia, no apagar das luzes, os meus últimos passos na Câmara dos Deputados foram do lado, do deputado Marcelo Van Hatten e da deputada Adriana Ventura. Na semana anterior, o Gilson foi para Curitiba para defender, junto comigo e com a minha família, a voz calada dos 345 mil eleitores. E eu preciso reconhecer para vocês, aquele momento foi para mim um momento de baque, um momento de frustração. E a partir daquele momento, eu passei a refletir e orar sobre o que eu deveria fazer. E um lado de mim dizia para perseverar, mas outro lado de mim dizia para desistir, para ir cuidar da minha vida. E eu quero deixar esse Deltan refletindo aqui no canto, congelado, no frio inferno curitibano, refletindo. E eu quero voltar com vocês um ano e meio, para o outono de 2021, especificamente para um domingo, que seria mais um domingo normal, se não fosse uma ligação que eu recebi que mudaria tudo. E essa ligação me fazia um desafio claro, abandonar a estabilidade do meu cargo de procurador da república, para entrar no terreno pantanoso, incerto e sujo da política. E naquele momento, eu passei a passar também um tempo de reflexão, de oração, e eu tinha várias razões para dizer não. Em primeiro lugar, eu nunca quis entrar na política. E na Lava Jato, eu tinha visto o que existe de pior na política. Para a minha vergonha, até a Lava Jato, eu nem acompanhava a política, eu trabalhava de modo duro, sim, buscando justiça, me realizando, servia a comunidade de outras formas, em igreja, e buscava investir o meu tempo livre com a minha família e com os meus amigos. Em segundo lugar, eu tinha uma carreira em que eu me realizava buscando justiça, de 18 anos, uma das mais cobiçadas do país, e em terceiro lugar, eu tinha uma segurança financeira, do meu salário, da minha aposentadoria, e a minha sensação naquele momento é que eu tinha o meu burro amarrado na sombra, que eu vivia uma situação confortável, estava na minha zona de conforto, e que sair para a política seria uma péssima decisão, sobre o ponto de vista de conforto pessoal meu e da minha família. contudo, naquele momento, uma parábola que Jesus contou, impactou a minha reflexão e a minha história, que foi a parábola dos talentos, quem é que conhece a parábola dos talentos, levanta a mão, uma grande parte das pessoas conhece, mas várias nunca ouviram, é uma parábola que Jesus contou, em que um senhor vai viajar e deixa com os seus servos, com três servos, uma quantidade de talentos, talentos era uma quantidade de metal, que tinha valor econômico, mas você pode entender esses talentos também como seus dons, como seus instrumentos, como aquilo que você tem nas suas mãos para lutar por transformação. E ele saiu e deixou cinco talentos com um servo, dois com outro, um com o terceiro servo, e foi viajar. Passou tempo, ele volta e ele toma conta daqueles talentos. E os dois primeiros servos, um que recebeu cinco, aquele que recebeu dois, falaram, olha, nós trabalhamos, nós multiplicamos esses talentos, o que recebeu cinco disse, está aqui mais cinco, o que recebeu dois disse, está aqui mais dois, e esse senhor disse, servos bons e fiéis, foram fiéis sobre o pouco, sejam colocados sobre o muito, venham e partirem da alegria do seu senhor. E naquela história que Jesus contou, o terceiro servo, ele compareceu ao direito do senhor, com o seu único talento que recebeu na mão, e disse, eu tive medo, eu sei que o senhor é um senhor que junta, onde não semeia, que colhe, onde não planta, e por isso, por medo, eu enterrei esse talento, está aqui ele de volta. E aquele senhor disse, servo mal e servo negligente. Criticou duramente aquele servo e disse que seja ele jogado, onde há choro e arranger de dentes, essa história, ela traz duas mensagens centrais. A primeira mensagem é de que todos nós, cada um de vocês, cada um de nós, todos nós aqui, cada um somos responsáveis por aquilo que a vida, ou se você preferir como eu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, ao longo da nossa breve passagem sobre a terra. A segunda mensagem central é de que se nós queremos fazer o melhor com aquilo que nós temos, nós devemos estar dispostos a tomar decisões de risco e a dar passos de fé. E essa parábola iluminou a minha decisão e, naquele momento, eu observei três coisas na minha vida. A primeira coisa que eu observei é que todo o trabalho que eu tinha feito na Lava Jato estava indo pelo ralo, com as condenações sendo anuladas pelo Supremo Tribunal Federal e mais, com eles mudando as regras, para não permitir, para impedir que nós produzíssemos novas condenações, de modo que nos amarrava como procuradores e, dificilmente, eu conseguiria produzir um décimo dos resultados que eu produzi ao longo da Lava Jato. Além disso, eu via os poderosos, aqueles mesmos corruptos que nós processamos, reocupando posições de poder, eu via eles se ocupando posições de poder e percebia que o único modo de nós efetivamente mudarmos o país é por dentro, é entrando na política e mudando de dentro. A segunda coisa que eu percebi naquele momento foi que Lula tinha sido solto e que um eventual retorno de Lula à presidência, como pré-candidato que era, representava um risco de retrocessos no combate à corrupção, retrocessos econômicos e retrocessos morais. E a melhor forma de resistir contra um eventual novo governo Lula seria na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso Nacional. Em terceiro lugar, a reflexão que eu fiz foi que aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos, o conhecimento que eu tinha de justiça, do sistema de justiça, os meus estudos em Harvard, os meus estudos sobre corrupção, a minha experiência na Lava Jato vendo como a podridão da política acontece. E mais, as minhas condições de estudar e me preparar em cima de políticas públicas, sobrevidências, como eu fiz depois, me traziam condições e traziam uma contribuição. E mais ainda, muitas pessoas podem fazer uma boa contribuição, mas por circunstâncias da vida, de Deus, de como as coisas aconteceram, eu tinha um apoio, uma visibilidade que me permitia chegar lá. O que não acontece é que todas as pessoas competentes, capacitadas, e isso eu sentia que trazia uma grande responsabilidade sobre os meus ombros. Agora, acima de tudo, essa reflexão foi uma reflexão que eu fiz em família, com a minha esposa Fernanda, conversando com ela, orando junto com ela, porque essa decisão impactaria a nossa família, a nossa história, e o que tornou essa decisão mais difícil, a mais difícil das nossas vidas, é o fato de que a minha terceira filha, a Sofia, ela é autista. E eu saí do Ministério Público, significava que ela ia perder a segurança, a estabilidade, porque se qualquer coisa acontecesse comigo dentro do Ministério Público, ela teria segurança e estabilidade financeira para o resto da vida dela. Agora, a Fernanda olhou para mim e disse, meu amor, a gente pode ter que vender os nossos bens, a gente pode ter que baixar o nosso padrão de vida, mas vamos viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida, fazendo o melhor com aquilo que nós recebemos, em amor a Deus, em amor às pessoas. Queria convidar a minha esposa Fernanda para vir aqui. Fernanda é o amor da minha vida, é a melhor parte de nós dois, ela é advogada, é empresária, tem formação em Harvard e decidiu se filiar também ao Partido Novo. É a primeira filiação política da história dela, e se vocês acham que eu sou forte, vocês não conheceram ainda essa mulher. A decisão que eu tomei de ir para a política não foi uma decisão por um cargo, não foi uma decisão por um poder, foi uma decisão por uma transformação, por uma visão de mundo cristã, de que nós devemos, na vida, fazer o nosso melhor, com excelência, para servir a Deus e para servir as pessoas. E depois disso, como vocês sabem, eu fui eleito com o apoio de uma grande comunidade de pessoas, entre a qual estão tantos de vocês. E eu cheguei ao Congresso Nacional e lá eu busquei fazer o meu melhor por meio do meu mandato, sendo colocado como o melhor deputado do meu Estado no ranking dos políticos. E uma das minhas primeiras decisões e atos do meu mandato foi apoiar a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados de Marcel Van Hatten. Nós éramos poucos, era algo difícil, era algo improvável, mas o senso de dever nos chamava. E como eu disse naquela ocasião, tem o Marcel, como presidente da Câmara dos Deputados, nos leva a um lugar mais perto do país com que eu sonho. Ao longo do mandato, eu caminhei com uma proximidade incrível com os mandatários do Novo, com os assessores do Novo, a Karine, pessoa extraordinária. E mais de 80% dos meus votos e posições estiveram alinhados com o partido. Contudo, como eu contei para vocês, esse projeto foi precocemente abreviado por conta da caçação. E essa caçação mostrou a vilania de um sistema, um sistema que tem uma política em grande medida corrompida, um sistema em que nós vemos arbítrios a toda hora na cúpula do judiciário. Nós temos um país em que existem donos do poder, donos do poder que usurpam, o poder que deveria repousar sobre a lei emitida em cima da soberania popular por meio dos nossos representantes. Nós vivemos um país em que o poder é capturado e esse poder calou 345 mil votos, atacando aquilo que existe de mais sagrado numa democracia, que é o voto popular. Naquele dia da minha caçação, os corruptos comemoraram. E aquilo, para mim, foi uma imensa derrota, trazendo uma grande frustração. Isso me traz aquele momento de decisão em que eu deixei o Deltan ali congelado no inverno curitibano. Agora, eu queria dizer para vocês que, não só nesse momento, desde o começo da Lava Jato, ao longo da minha história, várias pessoas falaram para mim que eu desistisse, que eu saísse do país, que eu fosse aproveitar e cuidar da minha vida. E eu nunca pensei em sair do Brasil, mas eu quero confessar para vocês que, ao longo da jornada, em vários momentos, eu senti frustrações, medos ou vontade de desistir. Isso aconteceu quando, no começo da Lava Jato, nós tínhamos um volume desumano de trabalho, nos privando de usufruir tempos com a nossa família e amigos às noites, finais de semana e feriados. Isso aconteceu quando passaram a nos atacar, trazer ameaças de vida sobre mim, sobre a Fernanda, sobre a nossa família e filhos. E quando buscaram nos assassinar moralmente com cancelamentos e ataques a reputações nas redes sociais. Isso aconteceu quando a Câmara dos Deputados derrubou as dez medidas contra a corrupção, fechando as portas no Congresso para um debate sobre o qual nós colocávamos as esperanças da mudança do sistema corrupto que governa o Brasil. Isso aconteceu quando o Supremo Tribunal Federal revogou a prisão em segunda instância. Isso aconteceu quando eles passaram a anular as condenações. Isso aconteceu quando o Lula foi solto. Isso aconteceu quando o Lula se elegeu presidente. Isso aconteceu quando eu fui cassado. Isso aconteceu quando eu vi a cúpula do judiciário passar a atacar as liberdades. Isso aconteceu quando eu vi o Estado sendo aparelhado para perseguir adversários políticos, investigadores e juízes. E eu sei que tudo isso frustrou muitos de vocês também. Eu sei que muitos de vocês compartilham da mesma dor de ver essa inversão de valores em que os bons são prejudicados e os maus são incentivados, são beneficiados, são fortalecidos no nosso país. Ah, meus amigos, acreditem. Quando você recebe uma notificação para pagar um valor que, com juros, correção e multa, somaria 200 mil reais para uma pessoa condenada em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, e que teve a sua condenação anulada na justiça e não vai devolver um centavo para a sociedade, tirando o dinheiro seu e da sua família para essa pessoa, isso abala a sua esperança. O meu filho mais velho, o Thomas, ele tem 10 anos de idade e, como as crianças da idade dele, ele ama futebol. Ele só pensa, fala e respira futebol hoje. E, em vários momentos, ele vai jogar campeonatos, partidas, e ele começa a perder, e ele sai do campo e vem conversar comigo e ele quer parar de jogar. Ele odeia perder. Ele sente frustrado, indignado, com raiva, decepcionado, desesperançado, e ele vem falar comigo com o coração apertado, querendo desistir, e eu entendo que a minha função como pai, mais do que ser um amigo do meu filho, é preparar o meu filho para a vida. E o que eu digo para o meu filho é, filho, você precisa trabalhar mais, com mais estratégia e com perseverança. E você pode não perceber agora, mas cada derrota te prepara e te fortalece para novas batalhas. E, quando você cai, você precisa se reerguer com perseverança, com estratégia, com trabalho, com disciplina, porque é disso que são feitas as vitórias. Eu queria fazer um exercício agora com vocês. Eu queria pedir para vocês, levanta para mim, por favor, o teu indicador. Levanta, por favor, o teu indicador. Isso, todo mundo, levanta o indicador. O indicador, por favor. Levanta o indicador, por favor. Muitas vezes, nós queremos ensinar os nossos filhos com palavras, mas o que arrasta é o exemplo. Nossos filhos vão ouvir aquilo que nós falamos. Os nossos filhos vão ouvir o que nós falamos, mas vão imitar e vão fazer aquilo que nós fazemos. Então, se você sentiu tristeza, decepção, frustração, preocupação, medo, raiva, eu quero dizer que eu entendo você, porque várias vezes eu também sinto. Todos nós vamos ser frustrações ao longo da vida, mas tem uma decisão que ninguém pode tirar de nós. Caber exclusivamente a você, decidir o que você vai fazer com essa frustração. Se você vai usar ela para você ficar uma pessoa amargurada, rancorosa, para você desistir, ou talvez para você cair no vazio da indiferença, ou se você vai usar essa frustração para você crescer, para você se alimentar, para você fazer mais, melhor e diferente. Se nós queremos ensinar os nossos filhos a perseverar na vida, se nós queremos ensinar os nossos filhos a amar o Brasil, mais do que ensinar com palavras, nós precisamos ensinar por meio do nosso exemplo. E muitas vezes eu tenho medo ao longo da jornada. Mas ter coragem não é você não ter medo. Ter coragem é você enfrentar os medos que você tem. Não como quem se atira num precipício, mas como quem constrói uma ponte sobre o precipício. Com trabalho, com estratégia e com perseverança. Por isso, do mesmo modo como quando eu decidi sair da política, refletindo sobre as parábolas dos talentos, em cima daquilo que eu mesmo quero ensinar para os meus filhos, pela atitude, eu decidi não desistir do Brasil depois da minha cassação. E essa decisão de me filiar ao novo, reflete essa decisão. E essa decisão de me filiar ao novo, eu decidi não desistir do Brasil. 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 E esse projeto, essa decisão, não é por um cargo. Esse projeto, essa decisão, é por uma visão cristã, é por um propósito de vida, é por uma transformação. Por meio dessa decisão, eu estou reafirmando o meu propósito de fazer o melhor com os talentos que a vida me deu, servindo a Deus e as pessoas. E a melhor forma como eu poderia fazer isso é me unindo a uma comunidade de pessoas idealistas e patriotas que, com coragem, lutam por bons propósitos. E eu não queria decepcionar tantos de vocês que pediram, tantos de vocês que gostam dos meus PowerPoints, então eu queria pedir para a equipe de apoio, solta o PowerPoint! Aplausos! 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 Gente, esse PowerPoint está certo, ele é verdadeiro, Mas não é o que eu quero mostrar para vocês Esse aqui é muito caro, ele custa 200 mil reais Equipe, por favor, solta o novo PowerPoint E se vocês me perguntam por que o novo Eu respondo para vocês Porque a gente não desiste nunca E porque o novo, com trabalho, com estratégia Com perseverança e lutando por bons propósitos Vai mudar o Brasil Por isso eu quero agradecer demais a você, Eduardo Pelo privilégio de ter conhecido Do nosso relacionamento, da amizade E pela honra de estar ao lado de alguém Que junto com o Diretório Nacional Altamente comprometido E que me recebeu tão bem Fazer parte desse partido É uma honra para mim Estar ao lado de alguém que não desiste Que reergueu um partido junto com uma grande equipe E junto com vocês Por isso eu quero agradecer Ao meu amigo e companheiro de vida Senador Girão Mais do que Um parceiro de jornada Um amigo de vida, de bons propósitos De amor e de serviço Pede a bandeira do Brasil Bandeira do Brasil Vamos pedir impressada A bandeira do Brasil Por isso eu quero agradecer Aos meus amigos, colegas e parceiros De Congresso Nacional Marcel, Adriana, Gilson Boa Agradecer demais pelo trabalho conjunto Pela parceria de jornada Por isso eu quero agradecer Eu quero agradecer ao governador Zema Que me ligou no dia da minha cassação Para expressar solidariedade Força, convicção na luta por bons propósitos Você me representa Por isso eu quero agradecer A todos os mandatários do Novo Como eu disse Como eu disse lá no evento em Curitiba Quando ainda era absolutamente incerto estar aqui Eu disse E nunca havia dito antes Para um grupo de mandatários Eu sou fã de vocês Por isso eu agradeço A cada um de vocês A todos vocês Por essa comunidade maravilhosa Que acredita nas mesmas coisas E que juntos Tem uma força tremenda Para transformar esse país Agora ao mesmo tempo Que nós devemos lutar Para mudar o país Nós não devemos negligenciar A força dos nossos adversários Os nossos adversários São os adversários do Brasil A nossa luta É uma luta contra corruptos É uma luta contra incompetentes É uma luta contra pessoas arbitrárias Contra criminosos E é uma luta contra os donos do poder A nossa luta É uma luta contra aqueles Que aparelham o Estado Para serem servidos pelo Estado Em vez de servirem por meio do Estado A nossa luta É contra aqueles Que se colocam acima da lei A nossa luta É contra aqueles Que dão vazão A pretensões desastrosas Da esquerda É uma luta Contra aqueles Que usam o Estado Para perseguir adversários E reescrever a história A nossa luta É uma luta Contra aqueles Que minam e atacam Os valores morais fundamentais Da nossa sociedade A nossa luta É contra aqueles Que falam de amor Mas praticam Vingança e ódio Contra aqueles Que falam de justiça Mas praticam arbítrio A força dos nossos adversários Não deve ser minimizada Em momento algum Não Dentre as suas armas Estão Fundos eleitorais Bilionários Remendas impositivas Multimilionárias Orçamentos secretos E também Orçamentos não secretos Tempo de televisão Máquinas públicas Aparelhadas Por isso Eu quero deixar aqui O meu reconhecimento A todos vocês Por abraçarem E caminharem Na direção De um pragmatismo Maior Sem abandonar O idealismo Um pragmatismo Que é absolutamente Essencial Para nós alcançarmos Os nossos objetivos Existe sim Um caminho Para nós vencermos Esses adversários Com as suas armas E esse caminho É por meio da política E é colocando Muita gente boa No Congresso Nacional Por isso O meu compromisso Hoje É de fazer O meu melhor Para que juntos Nós possamos Invadir Democraticamente O Congresso Nacional Em 2026 Com uma multidão O meu compromisso É empregar os meus melhores Esforços Para servir Essa comunidade Esse time E para servir O nosso país Para que nós Possamos levar Formar Capacitar Fortalecer Candidatos Que são Honestos Competentes Apaixonados Pelo Brasil E que vão Juntos conosco Transformar o Brasil E nessa luta Cada um de vocês Importa Cada um de nós Seja se candidatando Seja apoiando Candidatos Seja trazendo Mais pessoas Para essa comunidade De transformação Talvez você esteja Escutando tudo isso Num canto E você diga Ah, eu tenho Isso tudo É muito bonito Mas isso é impossível Você é um louco E aqui eu quero Dar razão Para o Steve Jobs Quando ele disse Que os que são Loucos o suficiente Para mudar o país São aqueles Que realmente O fazem Aqueles que são Loucos o suficiente Para mudar o mundo São aqueles Que realmente O fazem E eu sou feliz Por estar numa comunidade De pessoas loucas O suficiente Para lutar Por essa transformação A minha história Antes da Lava Jato Foi uma história De frustrações Na luta contra a corrupção Caso depois de caso E o que eu ouvi Tantas vezes É que seria impossível No Brasil Colocar corruptos Na cadeia Recuperar o dinheiro Desviado Mas porque um pequeno Grupo de pessoas Acreditou E trabalhou Com trabalho Dedicação Estratégia Com perseverança E com apoio De uma grande comunidade Juntos nós conseguimos Pela primeira vez Na história Recuperar bilhões Para os cofres públicos E colocar criminosos Que nos roubam Há décadas na cadeia Então não me digam Que é impossível Prender e derrubar Mais uma vez Os corruptos É sim possível Vencer aqueles Praticam arbítrios Do judiciário É sim possível Vencer os desmandos De um governo De esquerda É sim possível Construir um país Com império da lei Lutar por justiça Por liberdade Por prosperidade Por prosperidade É sim possível E a essência Do novo É superar desafios A essência Do novo É lutar Por causas Difíceis E o novo Já provou Que tem coragem Tem coragem De lutar Contra os donos Do poder Contra os abusos Do Supremo Tribunal Federal Contra um sistema Corrupto Contra os arbítrios Que nós vemos Ao nosso redor No nosso país Um movimento De mudança Começa Quando cada um De nós Abandona o seu Conforto E decide lutar Por um propósito Como cada um De vocês fez E cada um De nós É como uma Pequena gota De chuva E você olha Uma pequena gota De chuva E você Imagina que ela Não tem força Mas ela se une Em pequenos Córregos Em riachos Em rios Caudalosos E nós Juntos Nos tornamos Imparáveis Eu queria Encerrar Dizendo para vocês Que lutar Contra os donos Do poder E lutar Por justiça Lutar por liberdade Lutar por prosperidade É lutar Pelo nosso país E lutar Pelo nosso país É nós Lutarmos Por quem nós Mais amamos Na face da terra Nossos filhos Esposas Pais Mães E nós Jamais Desistiremos Deles Por isso Se o brasileiro É aquele Que não Desiste Nunca Que nós Possamos Dizer Que nós Somos Do novo E nós Não vamos Desistir Do nosso País Vamos Som 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 Novo Todo mundo Levanta a mão A foto Pessoal Tirem suas fotos A gente vai agora Olha só a foto Depois todos poderão tirar Quem quiser tirar a foto Vai se preparando Para a folhinha ali Vai ter uma filhinha ali Para as fotos Zema vai ficar desse lado aqui Se preparem para as fotos Não tentem invadir para cá As fotos nas laterais Aqui Vamos Muito bom Gente Sessão de fotos Zema vai vir para cá Deutão vai Vai estar com a coletiva aqui Não invadam o palco Não vai tirar Fotinho O Deutão vai para o lado de lá Zema para cá Não invadam o palco Não invadam o palco Zema não vai tirar fotos Tudo bem? Obrigado Obrigado Lida Foto com o Marcelo Girão Filhinha do lado de lá Pessoal Fotos Filhinha Marcel Filhinha do lado de lá Foi um palco NãoAKE engagement Foto com o palco Obrigado.